Fala galera do YouTube! Boa tarde, tudo bem? Aqui eu novamente o Alan Alec de A a Z e desta vez galera vou trazer para vocês a seguinte bricolagem. Essa janela ela era antiga e aí eu estou trazendo uma janela moderna e estou postando aqui para vocês como que é o passo a passo da instalação da mesma. A janela ela vem assim, são quatro folhas, duas fixas, então essas menores, sem o furo aí, essas aqui, são fixas e as outras duas, as maiores que tem o furo, os dois furos centrais são de correr e aí ela vai ter uma travinha. Então, nesses vidros eu paguei R$326, aí vem todo o conjunto de ferragens, exceção feita a cantoneira, que é esse acabamento aí, ó, chamado cantoneira reta. Essas cantoneiras eu comprei, paguei R$5,00 em cada barrinha e aí depois eu fiz o corte e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esses encaixes, ok pessoal? Então tá aí, ó, vou colocar os encaixes. Eu contratei um vidraceiro e ele me cobrou a bagatela de R$800,00. Como a gente não tem dinheiro sobrando, a gente mesmo faz e posta aqui em nosso canal para vocês perceberem o quanto é fácil fazer o mesmo serviço profissional sem estar gastando tanto. Então tá lá, comprei também. Junto com as ferragens e os vidros, veio o silicone preto, que é para, no caso, se ficar algum espaço aqui, ó, porque percebam que o destaque, né, a cantoneira preta com piso branco, com revestimento branco. Então vai dar esse destaque. E aí, o silicone na cor preta serve para, né, disfarçar alguma imperfeição que eventualmente possa ficar. Essas cantoneiras, elas não eram pretas, elas eram na cor prata, era prateada. Aí eu comprei uma tinta, spray e pintei. Tá aqui, R$12,90. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, galera. Deixa eu verificar aqui. Então tá lá. R$12,90. Paguei nesse spray preto fosco. Tá lá. Ok. Total, eu devo ter gasto ali uns R$460,00, R$470,00, né, em vista do que eu ia pagar para um profissional fazer, R$800,00. Estamos no lucro e ainda fazemos aqui as postagens para que evitemos aí gastar dinheiro, ok, pessoal? Então tá lá. Vou pegar aqui o aplicador. Já vou começar colocando o primeiro, a primeira cantoneira. E aí, depois, a gente finaliza. Pra quem é aqui de São Paulo, caso queira um endereço de onde eu comprei os vidros, foi diretamente da fábrica, depois é só perguntar aí nos comentários, que aí eu falo, passo o endereço certinho, caso você queira também fazer a sua bricolagem. Então, vamos lá. O detalhe é que o vidraceiro, ele me cobrou R$800,00, sem colocar a cantoneira como acabamento. Se eu fosse pedir para ele, seria mais caro. E aí, eu descobri esse lugar que vende essas cantoneiras, elas são usadas, por isso que eu paguei baratinho. Eu paguei R$5,00 em cada uma delas, aí acabou saindo por R$20,00 as quatro, foram quatro. Porque esse tipo de peça, se você compra ela nova, ela nova, uma barra dessa, a barra vem em seis metros, ela custa mais de R$200,00. E aí, caso você, para quem é aqui de São Paulo, também queira o endereço de onde eu compro essas peças, é só perguntar aí nos comentários, que aí eu passo o endereço de lá também. O rapaz que vem de lá é super simpático, é baratinho, se você pagar a vista, ele dá desconto. Enfim, vamos colocando a primeira peça. Vamos para lá, fazendo o encaixe. Espera um pouco para levantar aqui as mãos. É só pressionar até ela cola. Agora vamos para a próxima peça. Primeiro, estou colocando o silicone transparente. E esse fixa muito legal, muito bem. E aí depois eu venho com o silicone preto para tirar qualquer tipo de imperfeição que fique entre uma peça e outra. Então, vamos lá. Essas fitas pretas são apenas para manter no lugar. Depois a gente tira. Esse silicone seca rapidinho, dez minutinhos, no máximo, ele já secou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos colocar a última peça. Se inscreva no canal. 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 Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo, eu fui encaixar no tripé e caiu, mas estamos voltando aqui. Então, tá lá, como eu havia falado para vocês, já está o corte, já feito, das guardações, dos acabamentos. Esse acabamento aqui é de encaixe, ele dá o encaixe certinho, como eu havia falado para vocês. A gente vai fazê-lo de uma forma que ele fique reto aqui, como eu havia explicado anteriormente. E agora vamos dar continuidade. Esse trilho aqui de baixo, pessoal, podem perceber que eu ainda não colei, eu vou colar com a cola preta, com silicone preto. Mas eu preciso, antes, fazer a guia, que o vidro vai aqui dentro, o vidro fixo. Então, ele vai aqui dentro. Essa guia aqui da lateral, pode ver que eu já cortei os dois lados. Podem perceber? No de baixo, ele encaixa. Encaixa por dentro. Então, tá lá. Encaixa o outro. Eu cortei de uma forma que depois você pode subir um pouquinho, para encostar bem lá de cima. Então, tá aqui. Percebam. Você vai encostar aqui. Você pode descer aqui, até encostar lá. Ele vai servir de guia, porque o vidro vai... As duas folhas fixas ficarão aqui. Então, você não pode colar antes, porque senão pode dar erro. Perceberam? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Tirar. Vou colocar... Cola. Tá vendo o gato aí, gente? O Scott, ele é... Ele é arteiro, tá? Não liga para ele, não, que ele é assim mesmo. Ele já vai querer vir brincar comigo. Ele vai atrapalhar um pouco, mas não tem problema. Fala, Scott. Fica aí, filho. O pai tá trabalhando. Fica bem, filhão. Seu papai tá trabalhando. Aí, ó. Esse é o trilho de baixo. Ele vem aqui dentro, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui dentro tem um encaixe para você colocar essas tirinhas aqui, ó. Ele vem esse encaixe aqui. Ele não é... Eu achava que era... É... Uma fita adesiva, mas não. Ele encaixa. Certinho aqui dentro, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Deixa eu... Espera aí, Scott. Só um minuto. Já já vai para eu te dar atenção. Então, tá aqui, ó, pessoal. Percebam que essa fita vai ali dentro. E esse lado, ó. Tá vendo? Ela é de caixa aqui. E esse lado é onde vai o vidro de correr. Para quê que essa fita... Qual a finalidade dessa fita? É para na hora de o vidro correr, ele não ficar batendo no trilho. Ele faz aquele barulho característico de... De que está riscando. Tá vendo, ó? É essa fitinha que vai aqui dentro do trilho. Agora... Eu vou pegar a cola. Vou... Passar... Aqui eu não preciso furar, tá, gente? E como o vidro vai aí, se você furar e colocar parafuso, talvez... Ele fique batendo no parafuso o vidro. Aí, o de correr não vai correr. Scott, não faz arte. Por favor, filhão. Deixa eu... Colocar aqui, pessoal. Essa cola, ela é preta justamente para disfarçar imperfeições. Porque tanto o vidro funer quanto os trilhos... O vidro eu fumei e os trilhos são pretos. Espera, Scott. Não faz arte. Agora, eu vou colocar aqui. Na parte inferior, ele vai encaixar certinho aqui, ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele encaixa certinho aqui. Aí você põe para dentro. Você vai deixar uma... Um corte de tal forma que você consiga subir para encostar na parte de cima. Entendeu? Ele vai servir de guia. Deixa eu... Acostar aqui. Agora... Vou colocar o outro. E também vai servir de guia. Para o vidro ficar retinho. Porque se você cola antes de fazer esse serviço, corre o risco de o vidro não encaixar. Então... Vou colocar aqui. Vou lever. E vou fixar. E vou fixar. Ó, um lado. Já foi. Então, está lá. Agora, o outro. Está servindo de guia apenas para que a gente possa... É... Depois colocar o vidro. Ó, vou descer um pouquinho. Forçando um pouquinho, ele desce. Vou pegar um martelo. Se você tiver de bater, você utiliza um martelo de borracha, tá? Para dar uma batidinha. Para ele desce. Para lá. Aí, eu subo um pouquinho. Ó. A parte de baixo, ele serviu de guia. Perceberam? Pronto. Agora aqui, já estou colando... A nossa... O trilho de baixo. Né? Se tiver de dar a batidinha, sempre com uma tela de borracha. Para ele colar, fixar bem. Você tem que tomar cuidado para a base estar sempre no nível. Para os mais leigos, eu também sou leigo, tá, pessoal? Eu aprendo no dia a dia. O nível é esse aqui. Eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem visualizar. Tá vendo? Essa bolhinha d'água aí, ó. Isso aqui é o nível, ó. Ela tem que estar bem centralizada. Isso aí. Aí, você coloca ele para saber se está no nível. Porque senão ele fica desnivelado. Aí, o vidro não assenta. Então, tá lá. Não sei se dá para perceber. Acredito que não. Vocês terão que dar um zoom aí no seu computador. No seu tablet, smartphone. Está bem no centro aqui a bolha d'água. Ou seja, essa base está super no nível. Não tem problema algum. Eu só dei uma batidinha com uma tela de borracha para fixar bem a cola. Onde eu coloquei cola, bastante cola aqui embaixo do trilho, para que a gente possa fixar bem o trilho. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tirar esse daqui, segurando firme, ele solta. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou esperar secar um pouco, para depois a gente dar continuidade. Mas, só para que vocês tenham um raciocínio bem lógico, eu vou esperar secar aqui e depois vou passar cola. Deixa eu ver se eu consigo tirar um para mostrar para vocês. Posso passar muito para o trilho não sair do lugar. Depois eu vou pegar esse daqui. O vidro vai encaixado aqui dentro, pessoal. O vidro vai aqui dentro. Aí, o que é que eu vou fazer? Já está na posição certa, o trilho de baixo. Aí, eu vou passar cola aqui, tá? Nas costas desse trilho aqui, onde vai dentro os vidros fixos, laterais, para depois colocar o vidro. Ok? O vidro, ele vem um pouco acima, pessoal. Esse daqui é o vidro fixo. Ele vem um pouquinho de nada menor. Ele dá encaixe aqui também. Aí, eles vêm uns calços para você colocar por baixo, para ele poder suspender e encaixar aqui dentro. Então, está aqui, os calços. Aí, eu posso, tanto na hora de fixar o vidro, ele já vai estar calçado, então ele vai suspender e ele vai encaixar aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar, ele vai ficar aqui dentro. Por quê? Porque eu pus o calço por baixo. Aí, eu posso, tanto deixar ele solto, para eventuais manutenções posteriores, ou não, ou eu posso colocar cola dentro desse trilho guia também e colocar o vidro lá dentro. Porém, se eu fizer isso, não dá mais para fazer manutenção, mas para frente. Por quê? Ele cola de tal forma que, se eu tentar tirar, vai quebrar. Pode quebrar o vidro, esse vidro é temperado, e aí a gente pode se machucar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele solto aqui dentro. Como ele dá um encaixe certinho, ele vai ficar solto. E ele vai uma outra parte, que é essa daqui, pessoal, que eu corto certinho no meio. Aqui, eu vou pegar como exemplo esse menor. Ele vai dar uma folha fixa de um lado, outra folha fixa do outro. Aí, com esse daqui, eu vou cortar e ele encaixa certinho. Eu vou colocar ele aqui, ó. Aí, eu vou colocar de tal forma que fixe, que prenda o vidro da direita e o vidro da esquerda. Então, eu vou ter, né, eu vou deixar ele bem fixo. Ou seja, eu não vou colar esse vidro. Justamente pelo fato de, lá para frente, se precisar fazer manutenção, ele vai estar solto. Eu só desencaixo, ele tira e sem problema. Esse trilho, ele é parafusado, esse daqui é colado. Ok, pessoal? Então, eu vou esperar secar um pouquinho e aí a gente já volta com o nosso vídeo, ok? Então, pessoal, não sei se dá para perceber. Uma, eu já fixei uma guia onde vai o vidro dentro. Do lado direito, né? Do lado esquerdo do vídeo, lado direito meu. Então, a outra está aqui, ó. Eu passei um filete de cola. Não sei se vocês conseguem visualizar. Então, está aqui, ó. E esse também serve como guia, porque o vidro vai encaixar aqui dentro, como eu havia explicado para vocês. Essa cola, depois que seca, ela não sai mais nem com resa brava. Só na força bruta mesmo, que você consegue tirar. Mas, ela fica muito firme. Então, está lá. Estou colando aqui para vocês perceberem como que vai ficar. Para bater sempre com o martelo de borracha. Percebam que ele vai ficar retinho. Saiu um pouquinho fora, mas agora encaixou. Ele vai ficar algumas arestas de cola, mas não tem problema aqui, ó. Pouquinha coisa. Algumas arestas. Você nem precisa tirar. Você deixa, porque o vidro vai ficar fixo e, como ele é preto, não vai ter problema algum. Então, vou esperar secar mais um pouquinho para aí a gente fixar os vidros. Então, Guirão, eu irei colocar primeiro os vidros fixos, ok? E depois os vidros de correr. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Fazendo um passo a passo, é um pouquinho demorado, mas não tem jeito. Para que vocês aprendam também. Então, está aqui, ó. Esse é o de correr. Está vendo? Essa roldana vai no trilho, lá em cima. Deixa eu verificar aqui se dá para... Olha aí. Está vendo? Então, essas roldanas, elas irão fixar no trilho. E, estes dois furos aqui, é para colocar a fechadura de clique. Ela fecha e abre com um clique. Então, as roldanas servem para isso, ok? Para ela correr aqui dentro. Aí, vou esperar secar mais um pouco, para a gente finalizar a nossa bricolagem. Só mais um momento, pessoal. Ok, pessoal. Já deu um tempo para colar, para secar um pouco a cola. E agora, vamos colocar primeiro os vidros, as folhas fixas. Essas travinhas aqui, estes calços, eles servem para você fazer o vidro fixo, suspender um pouco, para ele encaixar no trilho em cima, na lateral e embaixo. Já coloquei um, vou fixar o vidro e vou colocar o outro agora, para vocês perceberem como é feito o procedimento. Então, vamos tirar essa tinta aqui. Então, está lá. Um já está fixo, lá embaixo. Está fixado. Ó, percebam que ele está solto. Tem que ficar um pouco na frente aí de vocês, não tem jeito. Aí, como já tem um calço lá, eu só vou suspender até onde ele encaixar. Perceberam que ele encaixou? Ó, encaixou certinho. E agora, eu vou colocar o outro calço do outro lado. Deixa eu ver se... Perceberam que ele já fixou? Ele está firme. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento para o outro vidro. Vou colocar o calço, está aqui, neste primeiro canto. Encostar lá. Fixo o vidro e depois coloco o outro calço. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Agora, o próximo vidro. Percebam? Aqui, aqui, o calço já está lá. Eu vou suspender um pouco. Para ele dar o encaixe lá na lateral. Ok. Vou colocar o calço. Suspendo um pouquinho. Pronto. Encaixou. Aí, para que ele fique firme, no fixo, nas laterais, o que é que eu faço? Eu venho com esse carinho aqui, faço a medição e ele é de encaixe também. Faço a medição certinho ali dentro. Eu corto. Agora, eu não vou parar o vídeo, não. Eu vou cortar. Vou fazer um pouquinho de barulho aí, tá, gente? Cortar certinho. Eu estou sem a trena. Não sei onde eu vou parar a minha trena. Vou cortar um pouquinho a mais. Depois, eu faço com o lápis. O corte. O corte. Vou cortar o negócio. Tá. Então, eu vou fazer o corte. Vou fazer um pouquinho de barulho agora, gente. Percebam que essa haste vai dar encaixe aqui dentro. Depois, eu encaixo só com o nó. Agora, eu vou cortar certinho para ele segurar as duas pontas. Vou fazer mais um pouco de barulho, que é normal para quem trabalha com bricolagem. Cortei a haste, tá aqui. Agora, vamos fazer a fixação da mesma. Ok, pessoal. Vamos finalizar aqui o nosso vídeo. Já fiz os ajustes das rodanas. Já passei a vaselina para ela correr tranquilo lá no trilho. Antes, porém, deixa eu só explicar um negócio aqui para vocês, pessoal. Tá vendo essas duas peças aqui, ó? Isso aqui é de plástico. Estes são os freios. Então, são quatro. Então, tá lá. Mais um aqui. Opa, tremei um pouquinho, né? Então, tá lá. Mais um freio ali, ó. E eu pus. Aí, você ajusta ao seu modo, a distância que você queira. Então, eu pus para o vidro, antes de chegar na cantoneira, não bater. Então, tá lá, ó. Quatro centímetros tem aqui, ó. Da cantoneira até o vidro. Por quê? Se você não coloca aquele freio, ele vai bater direto. Dependendo de quem abra. Se for uma criança, ela abrir com força, ela vai bater na cantoneira e vai quebrar o vidro. Vai estilhaçar em cima da criança. Pode até machucá-la. E também em central. Que aí, quando você fecha, ele vai travar. E aí, ele também não bate vidro com vidro. Embora tenha uma proteção, que vocês verão, que é essa daqui, ó. Que vai estar no outro vidro, de lá para cá. E tem a proteção. Tá lá, ó. Para ele não bater vidro com vidro. Porque se bate vidro com vidro, também quebra. Então, eu vou mostrar para vocês como ficou e já estamos finalizando, ok? Então, deixa eu apoiar aqui a minha câmera, para que possamos finalizar aqui a nossa bricolagem. Então, tá lá. Deixa eu ajustar bem aqui a imagem. Pronto. Acho que aí tá legal. Então, tá lá, pessoal. Eu já havia ajustado as roldanas, são essas peças aqui que vão no trilho, as duas. Vou colocar dentro do trilho. Primeiro no de baixo, depois no de cima. Então, vou ajustar lá. Já foi. Perceba, ó. Que ele vem aqui no centro, ó. E trava. Ele é de clique. Eu deixei essa pecinha para ajustar depois. Com a de encaixe. Então, tá lá, ó. Aí é de encaixe. Deixa eu... Aqui. Do lado já foi. Pronto. Um já encaixou, agora eu vou encaixar o outro. Ele é bem robusto, ele fica bonito. Aqui. Aqui. Percebam que ele está fechando, ó. Olha como ele ficou legal. Aí, esse vãozinho que tá aqui, ó. É o acabamento que eu acabei de mostrar para vocês, que eu vou colocar aqui. Eu não vou colar, porque ele dá o encaixe certinho. Tá? Caso vocês queiram colar, sem problema. Como ele dá o encaixe certo, eu não vou colar, porque mais pra frente, precisou fazer manutenção, Então, eu não vou ter dor de cabeça para tirar esse encaixezinho. Deixa eu só procurar o outro aqui. Achei. Então, tá aqui, ó. Então, ele dá o encaixe certinho. Pronto. Quando ele fechar, ele vai travar aqui, ó. Pronto. Travou. Pelo lado de fora, ninguém mexe. Agora, eu vou pôr o acabamento. Aquele primeiro acabamento que eu falei para vocês. Dar uma aumentada aqui. Como ele é de encaixe, também, não há necessidade de colar. Alguns profissionais colam. Na realidade, eu não sou profissional. Eu tenho aqui esse canal que a gente... Que eu vou... Tudo que eu aprendo, eu vou passando para vocês. Amigos do canal. Vamos lá. É de encaixe. Pronto. Finalizamos a nossa bricolagem. Vocês perceberam que tinha um papelão ali de fundo, né? É por causa do Scott. O Scott é o meu gato. Eu chamo ele de full gato. E ele, quando eu quero assistir filme alguma coisa, ele fica me perturbando, eu deixo ele lá na garagem. E aí, nesse tempo que eu fiquei fazendo essa bricolagem, eu tive que... Pôr o papelão. Deixa eu ver se ele está aqui para eu apresentar o Scott para vocês. Scott, vem aqui. Ah, que pena. Ele não está aqui. Senão, eu ia apresentar algo melhor para vocês. Ele é um gato muito parceiro. Todo dia eu faço caminhada e a gente sabe que gato é muito independente. Cachorro acompanha mais o dono, mas gato não. Ele é independente. Ele não nos acompanha na rua. E aí, eu fui fazer a caminhada ontem. Eu já estava mais ou menos aos 500 metros aqui de casa. Quando eu vi do nada, ele estava colado andando comigo. Eu levei ele para passear. Ele é muito parça. Ele é muito parceiro. Bom, pessoal, é isso. Se gostar, deixe seu like, faça seu comentário à vontade. Inscreva-se no canal, aqueles que não são inscritos. Compartilhe com seus amigos e familiares, com seus colegas, vizinhos. Enfim, pode servir, pode ser útil para eles. E pode servir também de motivação para que eles possam também fazer sem gastar muito. Como eu havia falado no início, os profissionais, eles cobram em média 700, 800 reais. Alguns cobram a diária, 200, 300 reais a diária. E a gente sabe que eles vão enrolar para, quanto mais dias trabalhar para eles, eles lucram mais. Só que a gente faz e fica bem feito porque a gente faz prestando bem atenção para ter o cuidado de não errar, não riscar o vidro, enfim. Então, tá lá, pessoal. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.